O ano novo tá começando daqui a pouquinho, que tal você já começar com o pé direito com o seu próprio negócio? Aqui nesse shopping, Multilet Shopping, tem uma oportunidade assim, única que você tem que aproveitar. Eles estão ampliando o shopping. O shopping já é uma graça, gente. Olha essa praça de alimentação que gostosa, né? Com McDonald's, Labasque, Vitor, o que mais que tem aqui? Mr. Shake. Olha, é muito bom, com um arzinho condicionado gostoso também, comidas gostosas pra você aqui nesse shopping. Essa é a praça de alimentação que eu te falei. Agora tem muitas lojas variadas. Onde é que tá esse shopping? Na Água Branca, pertinho da Estação Barra Funda do Metrô. Perto Memorial, América Latina e em frente ao Parque da Água Branca. Tá bem localizado, tá? Aqui na Avenida Francisco Matarazzo, número 370. Agora você que quer ter o seu próprio negócio, venha, escolha um produto. Olha, aqui tem os produtos mais variados também, com preço bom, inclusive, essas lojas, hein? Com certeza, com certeza. Eu te dei uma andada por aqui, conferiu. O preço de fábrica aqui, todas as lojas. Ó, tem aí a variedade incrível também pra você, de bolsas, carteiras aí nessa loja. Essa outra loja aqui de produtos esotéricos também. Tem roupa masculina, feminina, infantil. A variedade é bem grande, artigos eletrônicos. E você que tá querendo agora começar o ano novo com o seu próprio negócio, tem boxes aqui, ó. Eles aumentaram o shopping, tá? Então, por exemplo, esse box aqui, eles vão alugar agora. Quantos metros tem, Vitor? Aproximadamente 9 metros quadrados. Sim, esse vai sair por quanto mensal? 800 reais. 800 reais? Você falou que dá pra sair até por um pouco menos? Dá, dá, dá. Nós saímos um metro quadrado a partir de 90 reais um metro quadrado. Um box desse sairia até 720 reais. Já com tudo incluso? Com segurança, energia elétrica e um ponto de telefone, com ramal? Isso, um ramal telefônico só paga a conta. Olha, gente, a correr pra cá é a oportunidade que você tem de começar o seu negócio agora, nesse ano novo, já ser dona da sua própria lojinha, do seu próprio box aqui nesse shopping no Multilete, tá? Tem esse acionamento amplo também com manobristas. Dá uma passada. Vem conhecer que você vai fechar negócio com certeza. É na Avenida Francisco Matarazzo, número 370, aqui na Água Branca. O número aqui pra qualquer dúvida, pra ligar, qual é? 38? 3823-6000. É aqui no Multilete Shop. É a sua oportunidade. Não deixa passar, não.